Nós, que fazemos parte desse movimento voluntário da Turma Boa, estamos querendo exatamente é empoderar os que estão chegando, ou seja, com essas informações sobre o projeto nacional. Porque, às vezes, se você presta atenção só em duas frases que o candidato diz, você não vai entender o projeto. Tudo que o Ciro fala aqui, ó, projeto nacional de desenvolvimento, isso, quando você fala em projeto, tem tanta coisa dentro de projeto, desenvolvimento, por que que quer dizer isso? Nacional, por que que é nacional? Tudo quer dizer muita coisa e isso não se explica em um minuto e meio, não dá. A propaganda política é muito rasa, muito pequena para caber o projeto. O Ciro, ele uma hora não consegue dizer metade do que o complexo industrial da defesa, complexo industrial da saúde merece. Então, para falar de um complexo, ele leva mais de uma hora. Ele compreende o Brasil como... Eu acho que ninguém está mais preparado hoje para governar o Brasil do que o Ciro. O Brasil está no fundo do poço e ele precisa de alguém que conheça o Brasil. O país está precisando de alguém que conheça de verdade o país. E entenda como é que possa sair, como é que a gente pode sair dessa crise toda. Vocês viram a conta que o Bolsonaro fez essa semana? Ele disse, ano passado a gente foi 4 negativo, esse ano a gente está crescendo 5. Então, nós crescemos 9%. Olha, por conta infeliz essa daí. Como é que ele ano passado ficou 4 negativo, cresceu esse ano 5. Então, gente, não cresceu 1% o governo federal. Na realidade, está fechando no vermelho. Agora que está retomando o crescimento por conta do arrefecimento da pandemia, da diminuição da pandemia. Aí as atividades estão começando a voltar, até os empregos estão voltando devagar. Mas isso é uma coisa natural. Por mais que o Brasil cresça, ainda não terá crescimento. Por mais que ele cresça 5%, isso não será um crescimento. Será uma recuperação de perdas que teve no ano passado. Isso o Bolsonaro não quer dizer para a população. Ele não quer dizer isso. Mas o Brasil passou 10 anos, crescendo, aliás, negativo 4, 5 e no ano seguinte subindo 4, 5. Ou seja, sempre ficando no 0 a 0 durante quase 10 anos. Então, podemos dizer que o Brasil há 10 anos não cresce. Só para ter uma ideia, o próprio Silvio já destacou isso e ele traz no livro a estatística mostrando o crescimento. O Brasil cresce no máximo 2% ao ano, de 1981 para cá. De 1981 para cá, o Brasil não passa de 3%, 4%. Eu falo a média. Porque claro que tem ano que o Brasil às vezes cresce 4,5%, 5%, algum ano. Mas a média não passa de 2,5%, 2,5%, 3%. Isso aí é uma realidade muito diferente daquelas que eram na década de 50, por exemplo. Do Getúlio Vargas até 1980, o Brasil chegou a momentos de crescer mais de 10%. Teve ano que o Brasil cresceu 10%. É como o Ciro costuma dizer, né? A China era aqui, pô. Hoje a China consegue crescer 7% ao ano. Por que um país daquele tamanho cresce 7% ao ano e nós que somos menores do que a China? Não crescemos 10% ou 8%. E outra coisa, nós estamos com uma problemática tão grande no complexo, na parte energética, na parte de energia do país, que o Brasil não pode crescer 5% com as condições de energia que tem hoje. Porque não tem energia suficiente para manter um desenvolvimento de 5% ao ano. A gente observa também que a política atual, a gente tem a opção de energia eólica, fotovoltaica. O Brasil é um mundo... Se não for o número 1, é o número 2, com a maior faixa terrestre do mundo, que tem faixa litoral do mundo. Então, aproveitamento de energia elétrica... E só o ano todo. Só o ano todo, país tropical. Então, e a gente também, a maior fonte hídrica do mundo, né? Exatamente. O que possibilitou a gente aí ser campeão na energia de hidroelétrica, né? Então, a gente tem praticamente todas as fontes possíveis, potencial possível de energético, a gente tem disponível no nosso país. Só que falta política, falta projeto. E aí, nessa tecla aí que o Ciro sempre está batendo para poder clarear as ideias da população. Porque a gente ainda não se atentou a isso. Inclusive, o ano passado foi 600% o crescimento da fotovoltaica. Então, todo ano, ano anterior foi 300%. E esse, no ano 2020, quase 600% de crescimento. Ou seja, é um número absurdo. Só que é porque é um mercado tão pequeno que está crescendo a níveis assustadores, né? Então, todo ano, ela cresce exponencialmente, né? Exatamente. Então, é uma coisa que o governo devia estar fazendo o possível, né? Para agregar, usando os mecanismos dos bancos, né? Para poder fazer o financiamento. Se não da grande massa da população, mas principalmente para as grandes indústrias. Que a gente observa que ainda não está tendo fomento, né? Do governo. Essa política de livre mercado dele é livre mesmo. Porque eles deixam as indústrias, a população, a Deus dará, né? Ele não dá nenhum auxílio. Pois é. E é isso que a proposta do Ciro é exatamente essa. De colocar o Estado, empoderar o Estado. A defesa de um Estado forte, no sentido de ser o indutor do desenvolvimento, né? Dizendo, olha, nós vamos crescer nessa direção. O que significa isso? Eu não sei se vocês sabem, mas a China, ela resolveu apostar em determinadas áreas do conhecimento. Porque tinha a ver com o desenvolvimento do país. Então, assim, um país, quando ele pensa estrategicamente, ele também faz investimentos direcionados. Então, olha, eu preciso formar mais pessoas nessa direção aqui. Por quê? Porque nós vamos precisar de muitos químicos, de muitos matemáticos, de muitos doutores nessas áreas. De muitos assistentes, de muitos médicos. Nós vamos precisar de muitos disso. Preciso melhorar a educação, a saúde. Nós precisamos de muitos anestesistas. Nós precisamos de muito disso. Então, tudo é projeto, né? Como é que eu vou descobrir que preciso investir mais nessas profissões? A partir de um projeto. Eu preciso de mais engenheiros para quê? Preciso construir mais pontes, preciso construir mais viadutos, mais isso, mais aquilo, não sei o quê. Preciso construir. Enfim, você precisa direcionar para uma determinada área. Então, assim, e tudo isso, cara, o projeto contempla, o projeto do Ciro. Ele pensa, quando ele pensa no complexo da saúde, eu já fico visualizando os grandes projetos acontecendo. Porque, assim, a maior parte, a maior parte... Olá, Herbert Dallon House, chegando aí, boa noite. Boa noite, pessoal, boa noite. Desculpem a demora. Boa noite, boa noite. A maior parte das patentes já estão vencidas. E você pode, ele até costuma dizer isso, né? Que são construção de institutos de engenharia reversa. Você consegue pegar aquela tecnologia e implementar em qualquer lugar do Brasil. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, aqui do Ceará. Muitas empresas que se instalaram no Ceará, elas iam com a ideia, não, eu quero me instalar em Fortaleza. Aí, o governo dizia, não, você não vai se instalar em Fortaleza. Nós vamos ter que fazer uma... Vamos dialogar aqui para que você se instale no lugar mais pobre do Ceará. Por que que você tem que se instalar naquele lugar mais pobre? Para desenvolver aquele lugar. Então, hoje, a Grandene está no Ceará, gerando 30 mil empregos. Então, você percebe, e ela está no interiorzão do Ceará. Fazendo a riqueza acontecer no interior. E ele quer fazer isso, o Ciro, em grandes regiões do país que merecem o desenvolvimento. De que adianta você criar uma indústria no lugar onde já tem indústria sobrando? Você tem que criar num lugar onde gere oportunidades para uma comunidade não precisar ir de um lugar para outro. Para não gerar o êxodo, né? Ou seja, muita gente do Nordeste fugiu daqui para São Paulo porque lá... Ó, gente, em um minuto vai finalizar essa sala por conta da política do Google Meet. Eu vou gerar um novo link e aí vocês entram, tá? Lá no grupo, ok? Eu vou gerar agora, porque ele já está dizendo aqui que ela vai fechar agora.